Olá, Ju Lovers! Olha a bagunça que tá isso aqui hoje. Hoje tá um caos, a Adri tá embalando, eu tô conferindo, tem uma pessoa separando e a Isa tá filmando a gente. Tá rolando uma promoção no site, gente, de assim, a gente eliminou alguns produtos muito barato mesmo. E aí eu vou mostrar alguns pedidos pra vocês. Esse é o pedido da Sabrina, gente, e ela é lá de São Paulo. Ela já foi no site e aproveitou a promoção pra comprar muitos itens diferentes. Eu sei que vocês adoram ver vídeo de pedido aqui no YouTube. E aí a gente vai fazer um compilado de vários pedidos e depois eu mostro também embalando alguns deles. Ela comprou esses kits de canetas aqui, ó, que saiu por menos de R$5. Cada kit desse aqui saiu por R$3. Então ela comprou três kits. Também comprou apontador em formato de bola de basquete, que esse apontador aqui eu acho que tá R$1 aqui no pedido dela. E vários itens de escrita. Também tem gente que tá aproveitando pra comprar copo, chamequinho, tinta guache. Vou mostrar um pedido bem grande que tem ali pra vocês. Já a Marlane, ela é aqui de Valinhos mesmo. Aqui do lado de Campinas, ela escolheu o frete dos Correios, mas também pra buscar não fica muito longe, né? De Valinhos pra cá deve ser uns 20 minutos pra loja da Baden, né? Não fica tão longe. Ela comprou tinta guache, também comprou massinha, lápis infinito e até caderno inteligente, gente. Esse aqui é o tipo de pedido que você vê e já sabe já que é ou é de mãe que tá comprando pros filhos pra repor os materiais, né? Agora que já é meio do ano, ela comprou massinha de modelar e ela escolheu um modelo de caderno inteligente também pra incluir no pedido dela. Além de muitos itens de escrita, tem várias coisas aqui e ela foi só pegando lá no nosso site. Gente, tá saindo muito desses copinhos aqui, olha, nos pedidos. Ele é um copinho de bambu, ele é de vidro, a tampa dele sai de bambu e ele já vem com canudo de vidro também. Aí a gente colocou ele na promoção e, ó, tem pedido aqui em cima com ele e aqui embaixo também, nesse pedido que eu mostrei pra vocês aqui, tem três. E ele é muito bonito, assim, dá pra você colocar um adesivo, colocar seu nome e personalizar ele também. Esse pedido aqui é o pedido da Samira, ela é lá do Rio de Janeiro. Ela comprou o caderno Disney 100 anos da Animativa e olha só a parte interna desse caderno, que lindo, gente. Ele vem com cartela de figurinhas, diferente do outro caderno que é de brochura, esse aqui é a espiral, e ele já vem com a cartela de figurinhas com os personagens que ela escolheu e as folhas deles também são todas, assim, olha, as mais simples. No outro caderno, você já via que as folhas são com personagens, com desenhos desse tipo aqui, olha. Mas é muito lindo, ela escolheu esse aqui, também escolheu da Alice e muitos itens de escrita, assim, o pessoal tá aproveitando pra comprar itens de escrita, principalmente canetas, porque estão com preço muito bom. Olha que... Ó, já chegou aqui um pedido que é pra gravar pro YouTube, mas o pessoal prefere mesmo que grave pro YouTube Shorts, né? É, a pessoa quer ver lá mais rápido, né, gravando pro YouTube Shorts. Esse aqui é o da Shirley, gente. Ela comprou brush pen, também comprou fine pen, vários bloquinhos, quatro cores diferentes de bloquinhos, e esse bloquinho aqui, que ele é um caderninho, e ele também tá na promoção. Ela aproveitou os itens da promoção mesmo, e aí cada folhinha tem um bloquinho diferente. E esses pedidos aqui, gente, são só pedidos pra retirar nas lojas. As pessoas vão lá no site, compram, depois vão lá na loja pra retirar, dar uma olhada também nas promoções, e essas mochilas aqui, ó, estão saindo por R$39,90, aqui, ó. Já tá saindo a etiqueta de pedido, aí a Raíssa tá fazendo a conferência aqui, coloca pra cá, e a Adri vai embalando os pedidos. Já tá embalando aqui pedidos, tem coisa da Faber Castel. Esse pedido aqui, gente, é da Larissa, ela comprou lá no site, e vai retirar na loja. Vou mostrar pra vocês tudo que ela escolheu. Ela escolheu essa fábrica de canetas aqui, Reino Mágico, que ela é uma fábrica de canetas que vem com cores e tons pastéis, pra você montar, e ainda tem cheirinho. Então, além de montar a caneta, você ainda coloca uma essência pra ela ficar com cheiro de perfume da New Pain. Além disso, ela também pegou muitos modelos de tinta guache. Essa tinta guache aqui tá saindo por R$4,90, nas cores metálicas, ó, que são cores assim, que tem tipo um brilhinho, e nas cores neons, estão saindo por R$5,90. Então, ela já aproveitou e pegou dois de cada. Isso aqui tem cara de pedido de criança, sabe? Que foi lá no nosso site, viu a gente no Instagram, no YouTube, e aí decidiu fazer o seu pedido. Ela também comprou a caixa com 24 cores do lápis infinito da MAPED, que é, assim, um dos nossos produtos principais dessa promoção. Se você ainda não sabe, ainda não tá entendendo o que tá acontecendo, entra no link do nosso site e clica no banner que tá escrito Bazar Papelaria Ajudar, porque lá tem muita promoção boa. E é a sua chance de fazer o seu primeiro pedido. E tem cupom de desconto também aqui na descrição, pra você fazer a sua primeira compra. Além disso, ela também escolheu algumas cores de canetas da Atriz, e esse modelo aqui de caneta masculina. Olha só o tamanho desse pedido, gente. A cliente, ou o cliente, comprou 40 tintaguaches de um modelo e mais 10 de outro modelo. Além de, olha só, o tanto de tintaguache que tem. Vou tirar todas aqui. Eu acho que ela escolheu 10 da Neon e 40 da cor metálica. Aí ela também escolheu caneta. Essa caneta aqui tem duas pontas. Tem uma parte que é preta, uma ponta preta, e uma ponta azul, ela é dois em um, então ela é super útil, principalmente pra levar pra escola, porque já são duas canetas em uma só, né? Então vai tomar bem menos espaço no seu estojo. Também comprou esse grampeador aqui, que grampeia muitas folhas de uma vez só. Olha só. 20 folhas de uma vez só. Ele é um grampeador super forte. E olha aqui. Comprou o blister com guache metálico, seis cores. Comprou 12 aqui. E aqui tem mais duas caixas, porque ela escolheu muitas unidades. Ela também escolheu esse giz de cera aqui, que vem no formato de um foguete, mas é um giz de cera, gente. É muito lindo isso aqui. Eu não sei se é pra... Às vezes a pessoa vai fazer algum kit, e aí coloca, por exemplo, um desse, uma caneta, um só, uma unidade desse aqui. Ou às vezes é pra vender mesmo. Mais um pedido diferentão aqui, e esse aqui é o pedido da Tereza. Ela comprou só borracha. Ela escolheu cinco de um modelo, cinco do outro, cinco de outro. E olha só, ela comprou esse kit aqui de borracha, né? Não é borracha, mas parece. Borracha biscoitinho. E aí vem com cinco unidades aqui, mais cinco. Então aqui já tem dez borrachas. Aí da cor rosa da borracha Star, eu tô vendo aqui que ela escolheu oito. E depois mais outro da verde água, também escolheu do ursinho por todos os modelos. E pegou também cinco de cada, gente. Isso aqui só pode ser kit de presente. E aí ela vai juntando, ou pra vender também. Porque eu falei pra vocês que o preço tá muito bom. E tá valendo a pena até pra quem quer vender esses produtos aqui também. Gente, já estamos aqui pelo quinto, sexto dia de promoção. E os pedidos não param. Tem muito pedido gigante aqui. Muitas pastas da Polibra saindo. Ali ainda tem pedido com mochila, com mais pasta, fábrica de caneta. Aqui embaixo tem vários outros pedidos diferentes. Mas esse vídeo acabou de chegar ao fim. Se você ainda quiser acompanhar os nossos pedidos, não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. É arroba pra apelaria ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo de Lover.